Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo, gente Gente, eu vou fazer esse tapete folha que eu já fiz nos vídeos meus muito lá atrás Só que na época eu nem quiltava, pra vocês verem, tá? Então quem quiser ver sem quilte, né, esse trabalho, dá uma olhadinha Vou deixar nos cards ou na tela final, esse vídeo desse tapete folha, tá? Eu acho que quiltado ele vai ficar muito melhor, muito mais robusto, muito mais encorpado, tá? Então eu tô fazendo aqui, ó, e quem quiser o molde, tá? Eu tenho meu caderno de moldes, ele já vem com essa folha no caderno de moldes Quem quiser adquirir, é só acessar aí embaixo o meu telefone, entrar em contato comigo pelo zap Pra saber como adquirir meus cadernos de moldes, tá bom? E minha calculadora, gente, teve gente aí que perguntou sobre precificar a hora A calculadora também precifica a hora, tá? Então vamos lá, eu já fiz essa pétala, tá vendo? Agora eu vou ensinar a vocês, olha, como fazer essa linda pétala aqui Nós vamos precisar de duas Então, ó, já cortei a minha folhinha, tá bom? Aqui, ó, fiz uma folhinha, gente, botei aqui, cortei aqui embaixo e fiz, tá? Agora se vocês quiserem realmente fazer esse tamanho, é só adquirir meus moldes O que que eu fiz aqui, ó? Tecido principal, de preferência, gente, nesse trabalho, usa a manta R2 Não tendo a manta R2, vocês vão ter que usar a cola temporária, tá? Que é essa cola aqui, ó Tá bom? Cola temporária Se não tiver, de preferência a R2 Como é que você sabe que é R2? A R2 é porosa dos dois lados Essa aqui é a R1, então ela é porosa de um lado E algodão, tipo um algodãozinho do outro, tá? Então nós vamos, ó, adesivar aqui no lado poroso Nós vamos adesivar essa parte aqui Cortei um pedaço de tecido, gente, que caiba Seis pétalas Tá? Aqui, ó Das minhas pétalas Aqui eu cortei pra caber seis pétalas Por quê? Porque eu vou quiltar ele todo E depois eu vou colocar e fazer o formato das pétalas Tá? Então pra isso, primeiro eu vou ter que ir pro ferro Adesivar aqui, ó Como é que coloca a manta, gente? Ferro no algodão, gente Não bote em brinco, senão vocês vão queimar o tecido Tá? Coloca o ferro, conta de um até dez De um até doze e anda Tá? É trabalho de formiguinha Até você levantar, isso aqui está colado aqui Tá? Feito esse lado, vocês vão virar E fazer a mesma coisa Isso aqui, gente Esse tecido aqui que eu coloquei aqui Ele é chamado de Panamá Ele é o tecido mais caro Mais caro não, mais barato Tá? Aqui pelo menos no Rio de Janeiro Acho que está oito reais o metro É... É... Só não sei se ele é infestado Eu vou ver se ele é infestado depois Mas eu acho que é sim Tá? Então, nós vamos adesivar aqui Como eu não tenho a cola A cola desse lado Eu vou usar, então, a cola temporária Tá? Então, vou fazer isso aqui rapidinho E já volto Aí, tomou, ó Preso Tá? Então, como aqui não tem cola Vou colocar a cola temporária A gente agita Não precisa de muita, gente É apenas para auxiliar Tá? Na fixação Pronto Agora, a gente coloca aqui Sempre puxando, gente Do meio para as pontas Ó Tá? Agora, eu vou para a máquina E vou fazer um Quil de caminho de bêbado Não sabe fazer o quil de caminho de bêbado? Gente, faz uma tela C Tá? Ou quil de reto Puxa aqui, ó Uma diagonal aqui, ó Tá? Faz com um lápis de Giz Tá? Que depois ele apaga Né? Você lavando, ele apaga, ó Você passa aqui e vai fazendo linhas de 4 em 4 centímetros Para esse tamanho aqui Você faz linha nesse sentido Depois você faz linha nesse sentido Vai ficar muito bacana também Tá? Eu fiz o caminho de bêbado Mas vocês podem fazer o quilte reto Tá? Vou fazer, então, esse quilte aqui Gente, eu não sei ensinar quilte reto Quil de caminho de bêbado Gente, então nem adianta dizer Claudicida Eu não sei se dá isso Quem tem uma técnica muito boa Que eu vi Tá? E foi a partir dessa técnica que eu faço É a Ana Concentino Tá bom? Dá uma olhadinha lá nos vídeos dela Como fazer quilte caminho de bêbado Tá? Que ela tem uma técnica Que ela começa com desenho Tá bom? Aí vocês podem aprender a fazer Esse quilte caminho de bêbado Porque eu não sei ensinar Professora, minha pataca, né? Pois é Pra fazer o que, né? Não sei tudo, gente Tá? Então vou fazer esse quilte aqui Já volto pra mostrar pra vocês Bem, então, ó Aqui, ó Fiz o quilte Tá? Linha preta desse lado E a linha bege desse Vim com a folha Desenhei as seis pétalas Agora eu vou na máquina, gente Vou passar uma linha Em volta de cada pétala E depois eu recorto Tá? Pronto, ó Cortei bem na beirinha Tá? A gente passa essa costura Pra essas partes aqui, ó Não começar a subir Tá bom? Então, cortei bem na beirinha Cuidado pra não cortar a linha Tá ok? Agora Nós vamos fazer Esse viés aqui em volta Gente, não tem bicho Sete de cabeça Nenhum colocar esse viés, ó Você vai vir aqui Vai dobrar o viés no meio Ó Vai dobrar o viés Aqui eu coloquei o preto Não foi? Então aqui eu vou colocar o marrom Pra fazer um contraste Ó Você vai vir aqui, ó Começando aqui de baixo Deixa sobrar aqui um pedaço Pra quando você cortar aqui Ó Vai vir Esse viés pronto, gente Ele estica, tá? Então na necessidade Você pode puxar ele um pouquinho Pra ele se adequar Aqui ao círculo, tá? Ó Chegou aqui, gente Você não tá indo pra lá? Então você vai fazer assim, ó Quebrar ele pra cá, ó Ó Faz o bico Ó E vem pra cá E vai terminar Lá na parte reta Ó Tá vendo? Sempre marca o viés, gente Pra ficar mais fácil De você achar aqui o meio E ficar mais ou menos O mesmo tamanho do lado de lá e o mesmo tamanho do lado de cá Ok? Ó Tu me deixa compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Aí, ó Vai ficar assim, ó Tá bom? Então eu vou fazer isso em todas as pétalas E depois nós vamos montar as pétalas Bem, vamos aqui, ó Coloquei Tá? Ó Nos seis Aqui não precisa Fiz um círculo, gente Com a sobra desse tecido Eu fiz um círculo de oito de diâmetro Que a gente vai colocar aqui atrás Tá? Pra segurar depois essas pétalas todas aqui Tá? Então, ó Já preparei aqui o círculo Esse círculo aqui Eu vou fazer depois que eu tiver feito essa coleção aqui, ó Toda direitinha aqui Já tiver pregado aqui Gente, como é que eu preguei essas pétalas? Eu fui unindo aqui, ó Assim, ó Vou fazer aqui grosseiramente, ó Tá? Deixei aqui, ó Um espaço aqui dentro De seis centímetros Tá? Aqui, ó Um espaço aqui de seis centímetros Que esse aqui tem oito Então, quando eu colocar ele no fundo Tá? Ele vai segurar todas essas peças aqui Gente, isso aqui É assim, ó Uma pra cima Em cima da outra Aí vem essa aqui por cima Ó, tá vendo? Uma por cima e uma por baixo E você vai compor aqui De forma que isso aqui Dê um diâmetro de seis centímetros Tá? Pra elas ficarem mais ou menos, ó Do mesmo tamanho Aqui, ó Tá bom? É só você compor Gente, olhômetro Não tem como eu explicar melhor isso pra vocês Tá? Aqui vocês vão ter que Ó, cuidado pra uma pétala não ficar embaixo Das duas, tá? É uma pra baixo Uma pra cima, ó Uma pra baixo Uma pra cima Tá bom? Ó Mais ou menos isso aí Gente, quero mandar um beijinho pra Maria Maria do Socorro Você me pediu um beijinho É a Maria do Socorro Lá do Pará Que ela comprou meus moldes Falou Cláudia, manda um beijinho pra mim Então, beijinho Lindo no seu coração, Maria A Inácia também de São João Batista Não, de São João de Boa Vista, gente Olha São João Batista Tô com o santo na cabeça Tá? A Amélia de Floripa, Santa Catarina E a Rosilde de Pirituba, São Paulo Gente, beijinho lindo no coração de vocês Vou fazer assim, ó Um coração assim, bem lindo pra vocês Ó, ó Aí, ó Tá? Beijinho bem lindo no coração Tum, tum, tum De vocês Tá bom? Quem quer beijinho Manda aí, ó Nos comentários que eu mando beijinho pra vocês Tá bom? Então, vamos lá Como é que eu prendo isso aqui, gente? Você pode usar o alfinete Ou você pode usar esses ganchinhos aqui, ó Você vai prender Tanto aqui, ó Quanto aqui em cima E você vai passar uma costura aqui, ó Tá? Aqui em cima com a cor marrom, no meu caso E embaixo com a cor bege, ó Aqui eu passei com a cor preta E a bege, ó O bege aqui E o preto aqui em cima Tá? Se você colocar aqui outra linha Vai ficar aqui um ninho de uma gafa-gafa Tá, gente? Aí vai ficar tudo doidão Hum Então, ó Vocês prendem em cima Prendem embaixo Pronto Tô, tô prendi Ó Tá? Não fica assim um buraquinho certinho não, tá, gente? Mas olha só É... Eu coloquei essa aqui em cima dessa aqui Aí cheguei à conclusão de que Se eu colocasse seis como diâmetro Não ia ficar muito bom Então eu coloquei sete, tá? Então como eu cortei isso aqui com oito Tem que ter bastante atenção na hora de prender Pra ficar certinho Então eu coloquei, ó Medida aqui pra cá, ó Ó Dezenove Pra eu saber aonde é Que o... Esse círculo tem que ir, tá? Aí aqui, ó Eu vou colar aqui primeiro esse círculo aqui Depois eu vou vir aqui e passar Aqui eu passei um ponto de caseado, tá vendo? Aqui tem dois pontos de caseado Porque esse coincidiu com esse Tá? Às vezes não coincide Mas coincidiu Então aqui embaixo tem um ponto de caseado Aí quando eu coloquei esse amarelo Veio outro ponto de caseado aqui em cima Tá bom? Então Aqui, ó Você faz pra você poder saber Aonde que é o meio aqui, ó Cuidado, tá, gente? Aqui, ó Esse aqui, ó Tinha que ter ficado um pouquinho mais pra cá Mas não ficou Mas não vai ter problema, não Tá bom? Na hora de botar aqui, ó Vai ficar certinho Então vou colar aqui Você pode colar com cola de silicone Você pode colar com cola de tecido Você pode colar com a cola que você tiver aí Não tem problema Eu tô colocando cola, gente Porque se eu não fixar Na hora que eu passar aqui na máquina Vai escorregar Tá? Aí então eu passo aqui, ó Uma colinha aqui Apenas pra não escorregar Na hora que eu costurar Vou ter que deixar secar, tá? Porque essa cola aqui Ela não é cola de secagem rápida Então eu tenho que deixar secar um pouquinho Venho aqui, ó E coloco aqui, ó Certinho onde eu coloquei meus tracinhos Pra eu saber que tá no meio Não tem problema A cola vazar pro outro lado, tá? Não esquenta a cabeça com isso não Porque o outro lado vai ser tapado Ó, tá bom? Então vamos esperar secar E já volto pra vocês Bem, turma, ó Colou Preguei aqui, ó Passei o pontinho de caseado, tá? Agora aqui, gente Fica tipo um buraco Então pra não ficar esse buraco E ficar assim, ó Meio fofo Meio fofinho Tá? Eu boto aqui dentro, ó Uns pedacinhos de manta Vou lá no ferro Tá? Dou uma esquentada aqui Pra colar aqui Pra ficar assim Fofinho Tá? Aí vou colocar aqui Eu vou fazer o inverso desse aqui, ó Não foi amarelo com vermelho Vou colocar vermelho com amarelo Cortei o círculo de oito também Igual o tamanho do de baixo E esse aqui, gente Tem quatro e meio mais ou menos Mas você pode... Eu acho que se ficasse menor Iria ficar mais bonitinho Tá? Então faz aqui, ó Esse círculo aqui Você faz de quatro Tá? Ele tá com cinco Você faz com quatro Tá? Pra ele ficar menorzinho Aí nós vamos colocar esse aqui E depois esse aqui, ó Vai ficar assim, ó Tá? Pra depois a gente unir aqui Então primeiro vou fixar isso aqui E já volto pra mostrar pra vocês Pronto Já fixei aqui mais ou menos, gente Aqui, gente Eu coloquei o papel termocolante Tá? O papel termocolante É esse papel aqui Que nos ajuda a fixar as coisas Pra gente fazer pet-aplique Ele é poroso de um lado E liso do outro Gente, isso é papel Não é filme termocolante É diferente, tá? Do papel permanente Pra esse papel aqui Cuidado na hora de vocês comprarem Tá? Então peça o papel nacional Muita gente chama de papel nacional, tá? Aí adesivei aqui A mesma forma de adesivar A mesma forma que você faz a manta Só que demora um tempo menor Porque é papel Então você bota o ferro e tira, tá? Senão vai enrugar tudo Tá? Pega aqui o círculo Vamos tirar essa parte aqui, ó Ó Faz um rasguinho E puxa aqui, ó Tá? E tiramos o papel Pra adesivar Ó Aqui, ó Como aqui já tem aqui Então a gente coloca aqui, ó Certinho Ó Pra ver Quando a gente fizer o caseado aqui, ó Coincidir com esse caseado aqui Tá bom? Ó Por isso que a gente usa o papel termocolante Agora aqui eu vou fazer o mesmo ponto de caseado Quem quiser, gente Faz a mão Quem não tiver, tá? Faz a mão Com uma linha um pouco mais grossa Pra ficar uma coisa assim Mais encorpada Também pode Tá bom? Ali eu fiz de amarelo Aqui eu vou fazer de vermelho Depois eu vou vir com esse círculo aqui, ó E colocar aqui Gente, é olhômetro, tá? Você olha assim Bota distante assim Olha Cola e cola e vem aqui E faz o pontinho também, ó Tá? Então eu vou fazer esse pontinho aqui E fazer esse pontinho aqui Cuidado com a linha de baixo, gente A linha de baixo tem que ser da cor do seu fundo No meu caso aqui é bege Bem, turma Eu prendi aqui já Só que aqui De tanto eu falar pra vocês Pra botar a linha bege embaixo Eu acabei botando Tava na preta e ficou Tá? Mas é aquele negócio Se você quer um trabalho super bem limpo Desfaz E faz de novo Tá? Como isso aqui é o chão, gente Eu não vou tirar não Porque esse ponto é muito ruim Aí de repente Isso aqui vai Iria desmontar tudo Entendeu? Desfiar tudo Eu teria que fazer outro Então vou deixar assim Mas tô mostrando pra vocês Tá vendo? Aí, ó Esse aqui ficou um trabalho limpo A diferença, ó Um trabalho limpo E um trabalho que aparenta estar sujo Mas isso vai no chão Então não tem grandes problemas, tá? Coloquei o amarelo, ó Tá? Já coloquei o amarelo Agora, gente Eu fiz uma folha Gente, eu peguei um pedaço de papel E cortei, tá? Pra fazer a folha Mas quem quiser Já sabe Pra adquirir esse molde É só comprar um dos meus cadernos Que tem ele, tá? É só entrar em contato aqui embaixo comigo Tanto pra você comprar meus moldes Quanto minha calculadora Pra você dar preço no seu produto Tá bom? Minha calculadora também diz Quanto vale a sua hora Tá? Você quer Alguém te pedir um trabalho Tá te dando material Você quer calcular o tempo Ele te diz Quanto você deve cobrar por hora Tá bom? Então aqui, ó Escolhi esse tecido aqui Pra fazer a folha A folha, gente Nós vamos fazer Os dois lados Podemos fazer Os dois lados verde Ou podemos fazer simplesmente Um lado verde E o outro, né? Dessa cor aqui Tanto faz Mas nós vamos desvirar a folha Aqui não foi desvirado Isso é Se você quiser desvirar Se não quiser também Pode fazer a folha Igual que você fez a pétala Coloca um viés em volta Tô pensando em fazer isso Que vai ficar diferente Né? Da outra que eu fiz A outra eu desvirei Então essa eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer igual que eu fiz a pétala Ó Vou cortar aqui dois quadrados Tá? Colocar a manta Quiltar Vou quiltar também Totalmente diferente da outra, tá? E vou colocar um viés na barra Vai ficar bem diferente do outro tapete que eu fiz Tá certo? Aí, coloquei a manta desse lado Agora eu vou colocar a cola Igualzinho que eu fiz cada pétala, tá? Fixar Vou quiltar Desenhar E pronto Recorto Coloco o viés E vai estar pronto Ó Do meio pra ponta E agora eu vou quiltar esse verde aqui Aí, turma, ó Já fiz, tá? O quilt Ficou muito bom Minha máquina aqui, ó Ó Aqui, aqui, ó Vou ter que refazer esses pedaços aqui Minha máquina tá pulando ponto, olha Tá vendo? Vou ter que desmanchar aqui pra fazer Mas tudo bem Depois que eu desmanchar aqui e fizer Eu vou fazer as duas folhas aqui, ó Desenhar as duas folhas Passar a costura e volta Igual que eu fiz aqui Recortar e colocar o viés Nada muito complicado, não é? Então, vou fazer isso Consertar aqui Desenhar E terminar isso aqui E já mostro como prender Uma pétala na outra E como prender a folha Aí, turma, ó Cortei Tá? Aqui não tem problema não Que essa canetinha é a canetinha que apaga Daqui a pouco eu bato ferro e sai essa Essa marcação de caneta, tá? Cortei bem rente Agora eu vou vir com o viés, ó Vou pegar aqui da parte de baixo E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó Tá? Quando chegar aqui Eu faço a mesma coisinha Aquele cantinho assim Pra fazer o biquinho Tá? Vou fazer isso nas duas pétalas Aqui, turma, ó As duas já estão feitas, tá? Agora eu vou pregar aqui, ó Essa folha, né? Essa folha não Essa pétala nessa pétala aqui, ó Vamos colocar aqui E passar uma costura aqui, ó E uma costura aqui Tá? Você vê aí qual a melhor forma Que você quer colocar Acho que assim fica mais bacana, né? Você vê aí qual é o jeitinho Mais pra lá, menos pra cá Mais inclinado, tá? Aí você passa aqui, ó A linha aqui E a outra aqui Tá bom? Aí depois nós vamos vir aqui, ó Feito isso Nós vamos encaixar essa pétala Essa folha aqui E essa outra folha lá do outro lado Vamos costurar aqui em cima, gente Ó Aqui em cima pra esse aqui ficar bem firme, tá? Aqui, ó Costura aqui Sempre em cima do viés E cuidado, gente, com a linha de baixo, tá? Não vai fazer a mesma cagada que eu fiz aqui, tá? Então, vou fixar isso aqui E já mostro pra vocês Ela prontinha, 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 hein? Aí, turma, ó Prontinho Ó Olha aqui como é que ficou Gente, agora aqui atrás É só vocês darem um pontinho invisível aqui, ó Pra segurar essas partezinhas aqui, tá? Dá só um pontinho aqui Simplesmente pra isso aqui não dobrar, tá bom? E o nosso trabalho está prontinho, olha Gostaram, né, gente? Aí, ó Certo? Quem gostou aí, ó Deixa o like, compartilha, se inscreve Querendo saber alguma coisa É só postar embaixo, tá bom? Que eu tô esperando o comentário de vocês Vou ficando por aqui Um beijo lindo no coração Olha que coração lindo De todos vocês Eu fui Mas eu volto